Portanto, temos aqui a representação gráfica de y igual a p de x. Podemos escrever assim, y igual a p de x. E perguntam-nos qual é o resto de p de x a dividir por x mais 3. Então, façam pausa no vídeo e vejam se conseguem fazer. E dizem-nos que a resposta deve ser um número inteiro. Então, tal como já podem ter assumido, isto envolverá o teorema do resto. E o que este teorema nos diz é que se dividirmos p de x por x mais 3, seja qual for o resto desta divisão, vamos supor que o resto é igual a k. É possível chegar a k calculando o valor de p de x para o valor de x que faz x mais 3 ser igual a zero. Ou seja, basta calcular o valor deste polinómio para x igual a menos 3. E temos de ter muito cuidado com este aspecto, porque é comum haver alguma confusão. Ao vermos aqui mais 3, o mais habitual é calcular o valor do polinómio para x igual a 3, e não menos 3, na tentativa de determinar o resto. Não. Se temos mais 3, então temos de calcular o valor do polinómio para x igual a menos 3. E isso também irá corresponder a k. Então, qual é o resto de p de x a dividir por x mais 3? Bem, isso vai ser igual a p de menos 3. E parece que p de menos 3 é igual a menos 2. É menos 2. Portanto, nesta situação, o resto é menos 2. Vamos fazer um outro exemplo. Aliás, na verdade, vamos fazer vários exemplos. Aqui é-nos dito que p de x é igual a toda esta expressão aqui, onde k é um número inteiro desconhecido. Muito interessante. E p de x a dividir por x menos 2 tem um resto de 1. Qual é o valor de k? Então, façam pausa no vídeo novamente e vejam se conseguem fazer sozinhos. Muito bem. Esta segunda frase diz-nos que p de x a dividir por x menos 2 tem um resto de 1. Diz-nos também que p de 2, e não de menos 2, p de 2, porque o valor de x igual a 2 é que faz isto aqui ser igual a zero, e sabemos que p de 2 é igual a 1, pelo teorema do resto. Também podemos usar esta informação aqui em cima para determinar a que será igual p de 2. Será 2 elevado a 4, menos 2 vezes 2 ao cubo, mais k vezes 2 ao quadrado, menos 11. Isto tudo é p de 2 aqui. Isto é p de 2, que é igual a 1. 2 elevado a 4 é 16, e depois menos 2 vezes 2 ao cubo, que é 2 elevado a 4 novamente. Por isso, isto aqui é menos 16. Mais 4k, menos 11. Isto tudo é igual a 1. Estes anunam-se, e agora vamos acrescentar 11 a ambos os lados desta equação. Obtemos que 4k é igual a 12. Dividimos ambos os lados por 4, e obtemos k igual a 3. E acabamos. Vamos fazer mais um exemplo, porque isto é muito divertido. Portanto, este exercício diz-nos que p de x é um polinómio, e também nos dizem a que é que é igual ao resto quando se divide p de x por estas várias expressões. Determina os seguintes valores de p de x, p de menos 4 e p de 1. Façam pausa no vídeo e vejam se conseguem fazer. Muito bem. Então, p de menos 4 vai ser igual ao resto quando se divide p de x, vai ser igual ao resto quando se divide p de x por... Quando se divide p de x por qual valor? Podem estar tentados a dizer x igual a menos 4, mas estão a tentar enganar-nos intencionalmente. Isto corresponde ao resto de p de x a dividir por x mais 4. E, então, dizem-nos aqui que p de x a dividir por x mais 4 tem um resto de 3. Então, este vai ser 3. E, da mesma forma, p de 1 vai ser o resto. p de 1 vai ser o resto de quando se divide p de x. Este é o resto de quando se divide p de x por... Não x mais 1, mas x menos 1. Então, quando p de x é dividido por x menos 1, vemos aqui que o resto é zero. Vamos fazer um último exemplo. Então, mais uma vez, p de x é um polinómio e dão-nos alguns valores de p de x. E perguntam qual é o resto de p de x a dividir por x menos 3. Façam pausa no vídeo e tentem pensar nisso. Bem, já vimos isto várias vezes. O resto de p de x a dividir por x menos 3 é p de não menos 3, mas p de 3. Então, p de 3 igual a 5. E, da mesma forma, qual é o resto? Bem, na verdade, não é assim tão semelhante. Hum, interessante. Qual é o resto de p de x a dividir por x? Eu sei o que é que devem estar a pensar. Qual é que é o valor de x aqui em questão? Se fôssemos reescrever isto, em vez de dizer a dividir por x, podíamos dizer a dividir por x mais zero. Talvez assim seja mais imediato. Ou também podíamos escrever a dividir por x menos zero. Então, isto vai ser p de zero. Não importa se é x mais zero ou se é x menos zero. Vai ser p de zero. E p de zero, dizem-nos, é menos 1. E acabamos!